Vamos lá que eu tô com pressa. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês soubessem onde eu estou agora, vocês não vão acreditar. Mas, vamos lá. Aqui, eu vim de Souzas. Eu sou aqui Egídio, né? Todo mundo já sabe a história, tal, tal, de como que é, de onde eu começo, tal. Eu venho pra cá, aqui é a Lígia Bidala, diretor do Armazém Rural. Eu leio a cerca aqui e vou fazer o videozinho ali já já. Vou me posicionar. Então, primeira dica do dia, que eu sempre falo quando você vai correr em montanha, desconhece o local de você, faz o seu treino lá. Ao invés de você ir que nem um louco, que nem um idiota, gaiato, burro, jegue, estúpido. Fazer um treino, um trajeto que você não conheça. Fique esperto com o cupizeiro. Você não sabe o que é que tem ali. E aí, pode te dar um probleminha muito sério. Então, seja esperto, seja inteligente. É uma pergunta que tem nos grupos do Facebook. Você corre ou sai correndo? Você pratica corrida ou sai correndo? Então, são essas coisas aí que o pessoal que faz escorrer de montanha, de obstáculo também, em alguns casos, e o pessoal que faz ultra, que diz que faz ultra, também tem essas dicas aí. Para os iniciantes adotarem aí nos seus treinos e condutas. Correto, correto. Só um minuto que eu vou me posicionar. Ah tá, pera aí. Tá vendo aqui? A raiz, ó. Fica de olho tudo isso daqui, ó. Se saísse um bicho daqui, ele vai mirar no meu celular. Mas não é minha mão não, porque eu tiro antes. Então, é porque eu já, graças a Deus, fui treinando para isso. Mas enfim, vamos lá. Sempre gostei dessa vista aqui. Sempre gostei desse pedaço aqui. Foi nesse pedaço aqui. Foi nesse pedaço aqui que eu achei o lobo guará. Ele estava correndo bem aqui, ó. Ele estava correndo bem ali. Não, aqui não. Ele estava correndo ali, ó. Gigante ali, ó. Gigante. Enfim. Muito bonito. Gostei muito. Então, vamos lá. Dica do diga. Estou com pressa, estou com pouca memória. E vamos lá. Já falei uma vez, vou falar de novo. Porque o povo também tem que ser criativo. Está vendo isso aqui? Estou agindo de celular. Correto? Correto. Pode guardar gel. Pode guardar dinheiro. Borrifador. Sei lá, se vira. Precisa colocar no braço? Não precisa. Sou obrigado? Não. Onde você vai colocar? Pode colocar na perna. Estou agindo de perna. Bolsa de perna. Na Segunda Guerra Mundial, o pessoal, os soldados estadunidenses usavam muito isso. E aí você deixa um pouco o seu braço livre. Lógico, vai incomodar um pouco a perna, mas você deixa um pouco folgado. Porque a sua perna aí vai fazer um pouco aí de... Não hipertrofia, vai, mas ela vai, lógico, vai explodir um pouco, né? Por causa da... Fisicamente falando. Vai aumentar a propulsão sanguínea local, tá? Enfim, então você só deixa um pouco folgado aí. Falando em hipertrofia... Falando em... Falando em hipertrofia, falando em... Em fortalecimento, eu ganhei um tênis, correto? Correto. Na verdade, dois pares de tênis, certo? Quanto mais pares de tênis você tiver, é melhor pra você. O que você tem que fazer? Revezar tênis. Ao invés de vocês falarem trocar o tênis, porque... O pessoal entende se trocar como jogar fora de uma vez? Não faça isso. Você tem que revezar o tênis toda vez que vocês forem fazer o trajeto de vocês, né? Então você tem dois, três, quatro pares de tênis, você vai trocando aí. Motivo? Você vai obrigar a toda a musculatura da sua perna, coxa, se fortalecer com os dois ou três pares de tênis que você tiver. E aí, a chance de você ter canelite, a chance de você ter problema no ciático, ter problema de... Qualquer problema no locomotor, não vai ter mais, porque você eliminou a chance de você ter a sua musculatura acostumada só com um tênis só. Só com um par de tempo. Você vai revezando, você vai trocando, revezando, trocando. Você vai dar hipertrofia, você vai dar fortalecimento, você vai dar uma porrada de coisa, seu senso de direção, senso de raciocinológico. É o jeito que você pisa no chão também. Você vai melhorar muito mais. Isso eu garanto. Até porque eu posso falar com propriedade, porque eu corria de que chute, corria com conca. Então, se eu soubesse disso, eu ia ter menos problemas com isso. Não vou ficar falando sobrepassada, não. Porque o jeito que a pessoa corre, se a pessoa corre de um jeito lá, ela está bem com isso, eu não vou alterar a biomecânica dela só porque eu acho que está errado. Se a pessoa se sente bem daquele jeito, eu não altero a mecânica dela. Porém, ela tem que fazer fortalecimento. Se fortalecimento, hipertrofia, alterar a mecânica, é lógico que ela vai ter que alterar a passada. Mas isso aí está mais relacionado com rapidez, relacionado com o jeito que você quer correr desesperado, para poder terminar o trajeto e aí você não aproveita isso aqui. Aí você não aproveita essa sensação que a natureza te dá. Você não aproveita o oxigênio, você não aproveita a energia acúntica daqui. E aí faz com que o pessoal seja viciado em uma coisa totalmente estranha. A corrida é boa e poderia ser muito melhor se o ponto de vista fosse outro. Então, corram mais devagar, aproveitem o tempo de vocês aí com responsabilidade, com segurança aí, com mais humanidade, para se dizer, né? Na 30 minutos, agora para de ir para o meu trajeto aí. Contrate sempre um profissional da educação física mais próximo de você ou você pode me chamar aí no particular, aonde você estiver aí me localizando. Correto? Correto. Nossa, bem na hora. Então é isso, estou indo embora. Estou indo embora, digite corredor944 nas redes sociais e você vai me achando aí. Só um minuto. Então vamos lá então, saindo fora. Até a próxima a todos. Como eu falei, para só me achar na rede social. Contrate um profissional da educação física aí. Contrate mesmo. E aí a gente se fala, certo? Preciso ir. E aguarde os próximos vídeos, aulas. Vídeos e vídeos, aulas e outras aventuras. Fui!